Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber. Eu sou o Wesley, no vídeo de hoje trago para vocês os capítulos 10 e 11 de Cavaleiros do Zodíaco, episódio G, assassino. Nesses capítulos, vamos ver a parte 3 da luta entre Shura de Capricórnio e Roland de Durandal. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Que Saber! Santos e Episódio de Assassin, capítulo 10, Precognição. Shura consegue se esquivar do ataque de Roland, utilizando a velocidade da luz. O gladiador mitológico então dizia, não poderia imaginar tal coisa, você realmente acredita que pode alcançar a velocidade da luz e assim seja capaz de me atacar com sua espada sagrada? Shura o responde, eu adoraria dizer que não seria capaz de realizar esse feito, mas creio que não diria tais palavras de maneira tão leviana. Roland diz que Shura finalmente foi capaz de compreender sua digníssima classe. Fico realmente feliz com isso, mas é lamentável. Certamente deve ter compreendido que no momento em que nos encontramos, o resultado dessa batalha já estava definido. Não há nada mais a ser feito, senão o desenlace desse nosso duelo, resultando em sua morte. Roland ativa mais uma vez a personificação de sua espada sagrada. Várias lâminas se materializam. Shura diz que, mais uma vez, o inimigo vai atacar com suas espadas negras. Roland desfere aquele golpe. As espadas se aproximam do cavaleiro de ouro, porém Shura já conhece essa técnica. A mesma técnica não funciona duas vezes contra um único cavaleiro. Sendo assim, Shura será capaz de neutralizar aquele ataque. Roland ativa os golpes de espadas direcionadas. Suas lâminas atacam de diversos ângulos diferentes. Elas são capazes de perseguir o seu alvo. Shura, mais uma vez, utiliza a velocidade da luz. As espadas não são capazes de acompanhá-lo. E assim, ele ativa seu Excalibur para quebrar as lâminas do inimigo. Shura, mais uma vez, conseguiu deter aquela técnica. Ele se desfez totalmente dos ataques do inimigo. E, sendo assim, Shura utiliza sua velocidade da luz mais uma vez para atacar Roland naquele instante. O cavaleiro de Capricórnio se aproxima de Roland. Esse era um ataque direto corpo a corpo. Roland não seria capaz de ler seus movimentos naquela velocidade. Sendo assim, ele precisa desferir um golpe certeiro e direto. Shura ataca a cabeça do adversário com sua Excalibur. Porém, no último instante, sua lâmina é parada pelo punho esquerdo de Roland. Ele conseguia interceptar um golpe na velocidade da luz. Shura se pergunta como isso foi possível. O inimigo sequer consegue se mover nessa velocidade, como ele teria conseguido bloquear. Shura aproveita o momento para atacar mais uma vez, utilizando sua mão esquerda. Mas, novamente, o seu golpe é bloqueado por Roland. Shura estava surpreso. O inimigo não apenas conseguiu bloquear, como também desfazer seu ataque sem vê-lo. Quando foi que ele percebeu onde seria golpeado? Shura se pergunta se foi antes de sua investida. Ele foi capaz de ler todos os seus movimentos? O Cavaleiro de Capricórnio não se detém. Ele continua tentando acertar a cabeça do inimigo. Porém, seus punhos são interceptados pelos punhos de Durandal. Shura se pergunta como ele conseguiu prever a trajetória de todos os seus ataques. E, de repente, ele é atingido por um golpe certeiro do inimigo. Essa é a precognição de ataque das espadas. Roland atinge Shura e o joga no chão. Então, aproveitando esse momento, ele ataca com o pilar da espada sagrada, materializando várias lâminas gigantescas e atingindo o Shura. Roland falava. Eu disse que seus ataques eram nulos contra mim. Posso prever todos os seus golpes. É normal para um espadachim digno desse nome, capaz de predizer os ataques de seu adversário. Aqueles que aprimoram seu talento são capazes de prever até 30% dos movimentos à sua volta. Enquanto eu, um espadachim de renome, consigo uma taxa de êxito frente aos movimentos superando 90%. Qualquer que possa ser a velocidade de seus ataques, saberei de onde virão e irei desfazê-lo sem exceção. Reconheço que você foi um poderoso espadachim. Combatê-lo foi uma verdadeira honra para mim. Mas, como já havia dito, essa luta não podia terminar senão com sua morte. Diga adeus, Shura. Roland se prepara para desferir o golpe final no Cavaleiro de Ouro. Mas, nesse instante, Shura de Capricórnio se ergue novamente. Ele se levanta em meio aos escombros. Roland, surpreso, dizia em pensamentos. Mesmo empregando toda a minha força nesse meu golpe, como é possível que ainda possa se erguer? Sansei Episódio de Assassin Capítulo 11. Enxergando tudo. Shura se levanta. Porém, ele estava ferido. Seu rosto estava sangrando após receber os ataques do inimigo. Roland dizia, é claro, eu já havia te apresentado as espadas negras, não é mesmo? E se bem me lembro, a mesma técnica não funciona duas vezes contra um Cavaleiro. Mas eu tenho algo melhor para você. Com a gravidade de seus ferimentos, não existe qualquer possibilidade de me vencer. Sua derrota é certa. Shura estava se forçando a ficar de pé. Seu sangue escorria pelo chão. O Cavaleiro de Ouro estava enfraquecido. Enquanto isso, Roland dizia, nutro o respeito por você, realmente possui uma força de vontade inabalável. Entendo que permanecer de pé significa a prova de sua determinação para continuar esse duelo. Vou responder com a mesma determinação. Eu lutarei de igual para com você, usando todas as minhas forças. Shura se concentra. Ele se coloca em posição de luta para utilizar o que resta de suas forças em seu próximo ataque. Roland se perguntava por que o Cavaleiro de Ouro estava assumindo essa postura. Por acaso, ele pretende derrotá-lo, lançando apenas uma vez sua espada. Não foi de todo exato. A verdade é que seu corpo está devastado pelas graves lesões e não permitirá lançar um só golpe. A alma que se nega a renunciar à vitória é maravilhosa. Lutar contra alguém como você, com esse espírito, me enche de alegria. Roland concentra o intenso poder de chamas em seu braço esquerdo. Ele utiliza a personificação de sua espada sagrada. As espadas, materializadas, são lançadas contra Shura. Elas são rápidas e avançam cobertas por chamas. Shura, porém, dizia em pensamentos. Eu consegui ver através de seus golpes. Foi preciso que eu tomasse uma decisão. Entre a noção de ver e observar, a visão é forte, mas não é tudo. É preciso só ver além. É preciso ver aquilo que nos cerca, ter uma maior perspectiva do que está próximo e distante de nós. A importância daquilo contido no livro de Estratégia dos Cinco Anéis, capítulo 2, Água. Shura avança na velocidade da luz. Ele se aproxima de Roland sem ser atingido por nenhum dos golpes do adversário. Roland fica surpreso. Shura foi capaz de vencer as cinco espadas que ele lançou simultaneamente. Inclusive, fez isso sem olhar os movimentos das espadas. É importante conhecer a lâmina do inimigo sem se distrair por seus movimentos. Essas são as palavras de Miyamoto Musashi em sua obra, O Livro dos Cinco Anéis. É possível despertar a verdade desde que mantenha a mente limpa, sem depender inteiramente de seus olhos. Não deves ver só com os olhos, mas perceber a totalidade de que a rodeia. Entender quanto o oponente irá atacar e evitar o ataque com o mínimo movimento. Roland se perguntava se Shura poderia ver todos os seus ataques. Porém, depois de tudo, a luta continua sendo dele. Sua premonição o permite saber onde estará o objetivo do oponente e seu contra-ataque matará o adversário seguramente. Shura dizia, mesmo sabendo por onde virá o contra-ataque, não poderei evitá-lo. E eu não tenho força para detê-lo. Precisarei ser ainda mais ágil. Preciso ir mais rápido. Uma velocidade frenética. Devo superar a velocidade da expansão inicial do universo. Ainda que o princípio da luz deva ser quebrado, mais rápido deverá ser a minha espada sagrada Excalibur. Shura desfere o golpe cortante da sua Excalibur. Em uma velocidade impressionante, ele ultrapassa a velocidade de reflexo e também de premonição do oponente. O objetivo de Shura é reduzi-lo a metade com um único golpe. Ele finalmente consegue atingir o corpo de Durandal. Sua máscara é quebrada. Shura conseguiu. Ele dizia, eu consegui pela vontade divina. Os milagres encontram-se geralmente entre os homens. E isso porque esses milagres não são outorgados pelos deuses. nascem das almas dos homens através de sua coragem invulnerável. Não perca o próximo capítulo de Cavaleiros do Zodíaco, episódio de Assassin aqui no canal. E no mais, galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito. Queime seu cosmo até o próximo capítulo de Cavaleiros do Zodíaco.